Boa noite, eu quero aqui saudar você que nos acompanha nesse instante. Nós temos, concluímos agora a reunião do Comitê Emergencial Covid-19, um comitê que conta com a participação dos três poderes, município, estado, governo federal, do setor público e do setor privado, e com a participação da representação de cientistas, de profissionais da saúde, que com muita capacidade, muita responsabilidade, nos orientam. O Comitê dos Cientistas apresentaram a proposta mostrando que ainda há crescimento, que ainda há uma fase que precisa da prorrogação. E aprovamos a prorrogação do decreto com as medidas ali estabelecidas para até o dia 7 de junho, até o dia 7 de junho, mas nessa prorrogação também aponta o COE duas situações novas. Uma primeira delas é que, além do isolamento normal que se trabalha e, quando necessário, antecipação de feriado, enfim, além de medidas como essa, para ajudar no melhor desempenho do isolamento social e também da fiscalização, aponta a necessidade de trabalharmos fortemente essa integração com a rede de atenção básica, com a consulta, com análise clínica, com os equipamentos necessários, apoiados pelo Estado, os 224 municípios e aqui com um olhar especial para proteger as pessoas com mais de 60 anos, as pessoas com alguma comorbidade, com situação de diabetes, cardíaco, hipertensos, enfim, as comorbidades que levam a maior risco com o coronavírus e também com o objetivo, principalmente com a capacidade dessa análise clínica dos exames, de se garantir as condições de poder, dentro desse trabalho, localizar as pessoas que estão infectadas, estão com vírus, coronavírus, estão com Covid-19, de maneira que possam, assim, serem tratadas, ter o tratamento precoce. Já temos os protocolos para a rede médica, a rede de saúde, poder, assim, cuidar, evitando que chegue a uma situação grave, evitando que possa demandar vagas de UTI, colocando ainda mais em risco a população. E, ao mesmo tempo, também, nessa reunião desse comitê emergencial Covid-19 ampliado, eu destaco também já a sinalização para a retomada. O diagnóstico, a avaliação, é que, como era previsto ainda esta semana, nós ainda vivemos um momento de crescimento no Brasil e no Piauí, a perspectiva é que na próxima semana também, mas que já no início de junho há uma possibilidade de estabilização e também caminhando, se Deus quiser, o Brasil e o Piauí, para a queda dos indicadores de crescimento na disseminação, na transmissibilidade do coronavírus, de pessoas doentes e, portanto, menos demanda na rede hospitalar, mais pessoas recebendo alta, e que possamos, enfim, com esse tempo também, fazer um esforço no sentido da ampliação de mais leitos de UTI, mais sala de estabilização, chegamos a um patamar bem elevado, com 48% da capacidade. E eu destaco que ficou ali já aprovado que haverá um esforço quadripartite, ou seja, do poder público, Estado, Município, Governo Federal, juntamente com o setor privado, com a participação das empresas e dos trabalhadores, e ainda do Ministério Público, com a UAB, com pessoas que possam, aí com a Defensoria, nos ajudar na elaboração de protocolos, protocolos que possam permitir ter as regras de saúde para quem está em atividade e para quem passar a entrar em atividade e voltar a abrir seu empreendimento, seja o micro, o pequeno, o médio ou o grande, aquilo que for apontado nesse regramento, estabelecer a estratégia para essa reabertura e as condições para o cronograma adequado, por onde começar, com quantos por cento da população se libera e, a partir daí, quais os segmentos. Então, os resultados foram bastante elogiados, os resultados do Piauí, e, graças a essa integração extraordinária que nós temos aqui no setor público, com o setor privado, legislativo, executivo, judiciário, com toda a sociedade, e também, graças à participação das pessoas nas regras de isolamento social, e é isso que queremos prosseguir. Eu quero aqui pedir o seu apoio para que possamos prosseguir. Nós chegamos até aqui juntos, como diz o ditado, nadamos, nadamos e não queremos morrer na praia. Nós queremos garantir que o Piauí tenha, do começo ao fim, uma condição segura, responsável, em que possamos enfrentar e vencer o coronavírus com menos perdas humanas, com óbitos, com menos pessoas atingidas, e, na hora da saída, mesmo sabendo que tivemos prejuízos na economia, prejuízos para empresas, para os negócios, para a renda das pessoas, mas queremos sair numa forma segura, exatamente para dar passos, e depois passos largos, no sentido da retomada do crescimento. Hoje, também, as equipes dos municípios, com o presidente da PPM, prefeito Jonas, com a equipe técnica da Prefeitura de Teresina, com o prefeito Firmino Filho, também com a nossa Secretaria do Planejamento, com a equipe técnica, e também com a Secretaria do Desenvolvimento, apresentaram já alguns estudos, juntamente também o SEBRAE, também a entidade representativa da construção civil e da indústria, ou seja, e queremos, se Deus quiser, ter a oportunidade de caminhar de forma segura. Então, o meu pedido aqui é para que possamos dar mais esse passo. Eu acho que a gente já caminha, como foi sinalizado pelo COI, para um momento de estabilidade, e esperamos isso agora, final de maio, começo de junho, para que possamos, em passos seguros, dar as condições da tomada de decisões, que já será apresentada numa reunião, dia 2 de junho, desses protocolos, e já ficou também agendada uma reunião com os municípios, com as pessoas que vão coordenar essa parte da atenção básica. Eu recebo aqui algumas perguntas. A pergunta é do jornalista Valcian, do Portal Piauí Hoje. Como o senhor vê a decisão do prefeito de Riacho Frio de declarar lockdown de cinco dias no município? Claro que cada município tem a sua liberdade, tem a sua poder de decisão. A avaliação que o Estado fez é que as experiências de lockdown, por exemplo, a gente fez esse fechamento agora, sexta, sábado e domingo, e ele resultou, ele deu um resultado no nível de isolamento, igual a alguns Estados que fizeram lockdown. Mas, repito, há a liberdade para que cada município, e o prefeito de Riacho Frio, Betinho, tenha o poder, com a sua área técnica, com a sua Câmara Municipal, enfim, de tomar decisões. Aqui é perguntado pelo Globo Esporte. Quando vai ser possível o retorno do campeonato piauiense, e quando haverá essa flexibilização para o futebol? Isto já tem aí uma data? Bom, infelizmente, não. Nós teremos ainda que aguardar esta semana, até o próximo domingo, a próxima semana. Dia dois é que teremos essa reunião, onde teremos os protocolos, dois de junho, onde teremos os protocolos, e neles é que vamos ter esse regramento. E, certamente, vão tratar desse importante setor, que é o setor dos esportes. Paulo Sampaio, do Portal 8.6, pergunta qual a sua expectativa para a reunião com o presidente Bolsonaro. O senhor acredita que a liberação de recursos aprovado pelo Congresso Nacional possa sair nos próximos dias? Bom, primeira, Paula, eu quero dizer que sim. Nós temos uma expectativa, e mais do que isso, não apenas o Piauí. 27 estados e 5.600 municípios precisam desses recursos, e a minha expectativa é que, nessa reunião desta quinta-feira, possamos ter, como hoje já foi a posição dos governadores, um diálogo, um diálogo frango, um diálogo respeitoso, focado naquilo que o Brasil mais espera. O presidente da República e a sua equipe, os governadores, integrado com os municípios, com o setor privado, com duas grandes missões. Na saúde, cuidar do plano estratégico, fazê-lo acontecer, para garantir as condições de evitar uma situação de mais óbitos, de grandes prejuízos, enfim, de grandes prejuízos ao Brasil. O outro é, na economia, que possamos trabalhar também juntos. A decisão de ter aí um regramento em que o país inteiro possa ter um plano, um plano para vencer o coronavírus, um plano para a retomada da economia, onde possamos ter, neste momento, uma forte capacidade de investimento do setor público, a liberação do crédito, a condição de apoio às empresas, aos trabalhadores, no social também, às pessoas que mais precisam, para que a gente possa aí ter uma saída seguro. E, repito, sim, esperamos amanhã que seja sancionada essa lei de apoio à compensação das perdas de receitas de estados e municípios, para garantir que não haja descontinuidade no plano Covid-19, e nem colapso por atraso salarial, por dificuldades de funcionamento de atividades que são necessárias. Sancionada a lei que esperamos nesta quinta-feira, também desejamos que ela se tenha ali a garantia dos recursos para a saúde, dos recursos para a compensação, e também, como aprovou o Congresso Nacional, não seja vetado a parte da suspensão das dívidas, tanto com a União, com bancos nacionais, como bancos internacionais. E, nesses aspectos, nós temos unanimidade dos estados brasileiros, e esperamos essa sintonia com o presidente da República. E que o pagamento possa ocorrer já na sexta-feira, no máximo, na segunda-feira, pela extrema necessidade. Aqui também vem a pergunta, a população carcerária do Piauí teve um surto de uma infecção de origem que não foi identificada. Na verdade, até uma parte foi identificada. As pessoas estavam ali, uma parte, a partir dos exames que foram feitos, elas tinham problemas relacionados com a, vamos dizer assim, a presença, não é que não era coronavírus. Nós tivemos a situação de dois presos com coronavírus, e tem aqui, ainda na pergunta, como é que nós estamos vendo essa parte de, essa proposta de implantação de um hospital de campanha exclusivo para a casa de custódia? Bom, veja, o hospital de campanha é algo que realmente, ela exige uma equipe técnica. Veja que o estado, para poder abrir o hospital de campanha, o Verdão, nós tivemos que fazer uma parceria com a Universidade Federal. E por que que estamos trabalhando com esse cuidado dos isolamentos, da prorrogação do decreto? É exatamente porque já há uma escassez de recursos humanos, já não está fácil mais encontrar médicos, pessoas de enfermagens, pessoas que trabalham como intensivistas, enfim, para garantir as condições desse atendimento. Por isso, eu lhe digo, infelizmente, além daquilo que foi programado, não há essa condição. Assim como alguém de um município é obrigado a ser atendido em outro, alguém de um determinado setor é obrigado a ser atendido na nossa rede hospitalar existente, ou que já estava no planejamento, também o sistema penitenciário, assim como o sistema social, nós vamos trabalhar e há condições, sim, de atender. Assim como na hora que precisou, tinha vaga para pronto-socorro, tinha vaga para leito clínico, tinha vaga para UTI, também, se Deus quiser, esperamos manter a condição desse nível de atendimento. Como serão os próximos finais de semana? O isolamento social rígido, ele permanecerá acontecendo? É possível, nós estamos discutindo a possibilidade da antecipação do feriado do 8 de dezembro, exatamente para, com isso, nessa fase agora em que estamos vivendo, ainda no mês de maio, possamos ter as condições de um isolamento social que possa cortar, como aconteceu nesse fim de semana, e quero agradecer à população pela adesão. Reduzindo o número de pessoas em movimento, a gente reduz contaminação e, com isso, a gente evita menos pessoas adoecendo e, com isso, pressionando por vagas na rede hospitalar. Então, eu quero agradecer aqui a todos os meios de comunicação, agradecer pela forma correta com que nos ajudam nas divulgações e quero aqui me despedir, agradecendo a todos que possamos seguir esse regramento. Repito, se chegamos juntos aqui, foi graças ao empenho de todas as pessoas, graças ao seu empenho. É isso que, como governador, eu peço aqui hoje, que possamos seguir juntos para que o Piauí possa sair dessa pandemia com bons resultados, com menos óbito, com menos prejuízo, com mais segurança. É por isso que agradeço a Deus, agradeço e peço as bênçãos para todo o nosso Piauí, todo o nosso Brasil, neste momento de grandes desafios. Muito obrigado.